E aí gente bonita, tudo bom com vocês? Bom gente, como vocês puderam ver pelo título, o assunto de hoje é um assunto muito legal e muito sério. Desde que eu voltei da Disney, desde que eu fiz meu programa em intercâmbio pra Disney, muita gente quer saber muita coisa a respeito de muitos assuntos referentes ao programa, as perguntas que eles fazem na entrevista, como é a melhor forma de responder essas perguntas. Então estou eu aqui hoje pra ajudar vocês nessa questão, como se responde adequadamente as perguntas da entrevista. Bom, dando uma pincelada bem por cima, a STB vai abrir as inscrições, na verdade já divulgou a data de inscrição e as cidades que vão estar participando do processo nesse ano. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, pra você ver a cidade mais próxima de você, pra você ir pra primeira entrevista, pra primeira palestra, que é a primeira parte do programa. Pra você poder ser um cast member, você tem que assistir a uma palestra com a STB e também fazer a primeira entrevista, que já é em inglês, e com a galera da STB também. Bom, eu vou falar um pouco por cima agora dos requisitos que você precisa ter pra poder participar do programa. Tem que ter no mínimo 18 anos de idade até a data do início do processo seletivo. Então tipo, eu não sei se precisa ser 18 tipo agora, mas acho que precisa ser 18 até agosto, que é a segunda entrevista com a Disney, se eu não me engano. Porque eu lembro de uma galera que não tinha 18 até a primeira entrevista, e fez depois e viajou tudo de boas. Mas você tem que ter 18 anos pra participar desse programa, no mínimo 18 anos. Tem que ter o inglês fluente, tá? O inglês fluente aqui não é tipo, saber todas as palavras do mundo, porque isso eu também não sei. Mas é você saber se virar, você saber levar uma conversa super de boas. A galera vai te pedir umas perguntas, tipo, umas perguntas assim bem básicas. Você tem que conseguir se virar, conseguir responder direitinho, sem travar, tudo certinho. Se você tem esse inglês, que é mais ou menos o intermediário, pro avançado aí, você tá de boas, não precisa ser fluente, fluente. Bom, tem que tá num curso de bacharelado, reconhecido pelo MEC, tá bom? E tá cursando entre o segundo e o último período da sua faculdade. Acho que esses são os pré-requisitos mais, assim, principais. Mas o que você precisa ser é uma pessoa animada, espontânea, engraçada, super auto-astral, super de boas com a vida, porque é isso que eles gostam. É isso que a galera olha muito. Bom, como eu falei pra vocês, eu vou focar esse vídeo totalmente na primeira entrevista, que é feita diretamente com o pessoal da agência. Então eu vou dar pra vocês algumas dicas agora de como responder as perguntas, de como se dá bem na primeira entrevista. Bom, gente, eu fiz a minha primeira entrevista ano passado, né? Eu passei de primeira, é o meu primeiro ano que eu tentei, já passei no primeiro. E foi muito de boas, assim, eu achei super de boas, porque eu tava me preparando pra esse processo durante todo o outro ano, como vocês sabem. Eu estudei muito, porque eu tava com o meu inglês muito ruim. Então eu precisava dar um jeito de destravar o meu inglês. Então por esse motivo eu comecei a pesquisar em muito blog, vlog, várias coisas a respeito do programa, as perguntas que fazem. E eu fui bolando jeitos de responder essas perguntas. Então hoje eu vou passar pra vocês tudo o que eu respondi. As perguntas que me fizeram, gente, foi Why are you applying for the program? Que é, por que você quer trabalhar na Disney? Por que você tá aplicando pro programa? Qual o seu curso na faculdade? E se você gosta do seu curso? Por que você escolheu esse curso? Essa foi a segunda. A outra foi, quais eram as minhas experiências de trabalho? E se eu já tinha feito algum intercâmbio? Depois disso me perguntaram qual role, que é qual cargo na Disney eu queria ser. E a próxima pergunta foi, Por que a Disney deveria me contratar? Why Disney should hire you? Bom, vou começar ajudando umas dicas pra vocês de como responder a primeira pergunta, que é a famigerada por que você quer trabalhar na Disney? Que parece um bicho de sete cabeças. A galera não sabe como responder. E muita galera se atrapalha. Fala que, ai, porque é meu sonho, porque não sei o quê. E, gente, acreditem que essa não é a melhor forma de responder essa pergunta. Eles querem alguém que vá lá pra trabalhar. Que se esforce pra trabalhar. Porque não é uma viagem de 15 anos ou uma viagem simples de passeio pra Disney. Você tá indo lá pra trabalhar. Ah, é uma viagem de trabalho. Ela é um intercâmbio, né, de trabalho. Então, é muito importante focar na questão do trabalho em si. O que você vai adquirir com as experiências que você tiver lá, enquanto você estiver na Disney. E o que você tem pra dar pra Disney. Eu acho que essa de por que você quer trabalhar na Disney, eles querem muito mais saber o que a Disney vai dar pra você. Bom, eu respondi. Tem muitas empresas importantes no mundo. E muitas podem fazer uma mega diferença no meu currículo. Eu não falei exatamente isso, mas, tipo, foi o foco do que eu quis falar. Então, eu pratiquei muito pra poder falar. Pra poder lembrar de tudo que eu queria falar na hora e tal. Então, foi basicamente isso que eu falei. Mas a Disney é a melhor empresa de entretenimento do mundo. E eu amo a Disney muito. Eu amo os valores da Disney. Eu amo a política da Disney. Eu amo a forma com que a Disney cria magia. E a Disney é uma empresa que eu respeito e que eu amo muito desde que eu sou criança. Eu coloquei isso aqui. Eu acredito que a Disney pode me ensinar muito, muito mesmo sobre guest service, como resolver meus problemas de maneira mais fácil, melhorar todas as minhas habilidades e pode me dar contato com pessoas de culturas diferentes, emergir numa cultura nova. E eu acho que isso vai ser muito importante pra mim, pra me colocar dentro de outra cultura e pra eu também poder compartilhar a minha cultura, né? A cultura do Brasil com as demais culturas. Foi isso que eu falei. O inglês é uma coisa muito, muito importante. Quem não tem inglês hoje em dia não tem nada. O inglês, ele abre muitas portas. Então, eu acho que o inglês é fundamental na vida de qualquer pessoa. Eu falei isso. E eu falei também que aqui no Brasil, né? Nós temos que fazer o nosso TCC. E o meu TCC vai ser sobre a Disney, que é o meu trabalho de conclusão de curso da facul. E realmente vai ser sobre a Disney e tal. E eu falei isso. E eu falei que seria muito bom se me contratassem. Seria muito bom se eu pudesse fazer parte disso. Que eu ia ficar muito grato e muito, muito, muito feliz. Foi isso que eu respondi na pergunta por que você quer trabalhar na Disney. Bem, a próxima foi sobre o meu curso. Gente, vale lembrar que eu tô falando as perguntas que foram na minha entrevista. Cada ano é um ano. Então, vão ter perguntas diferentes, com certeza. Não vai ser a mesma coisa. Mas é só pra deixar vocês mais ou menos com uma base, né? Do que eles perguntam e tudo mais. Nessa do curso, eles querem que você relacione o seu curso com a Disney. Isso pode parecer muito difícil, mas tem coisas assim, coringas, que todos os cursos precisam. Que é lidar com pessoas. A Disney, ela é uma empresa maravilhosa na questão que ela trata as pessoas, no atendimento que ela tem com as pessoas. Então, é muito importante falar sobre isso, porque você vai aprender muito sobre atendimento, que é uma coisa muito importante em todos os cursos. Afinal, você vai estar lidando com outras pessoas. Esse relacionamento interpessoal, eu acho que não tem melhor lugar pra aprender sobre isso do que na Disney. Aí, eu falei um pouco disso, e como eu faço PP, eu falei que na minha faculdade, eu estudo muito sobre marketing, sobre cinema, e que a Disney era uma big referência nessas áreas. Eu lembro que eu falei isso, e eu falei que seria muito bom aprender com a Disney, porque a minha área é a minha área do meu curso, e seria muito incrível e tal. Então, eu acho que é uma coisa bem legal pra quem faz PP, jornal, RP, porque é uma coisa que tem muito a relacionar com a Disney. A área da comunicação em si, do entretenimento, tem muito, muito, muito a ver. Curso de hotelaria, de turismo também, nem precisa falar, né? É muito a ver com Disney. A próxima que me fizeram foi se eu tinha experiências de trabalho e intercâmbio. Então, ali eu falei um pouquinho com o que eu trabalho, eu falei que eu tenho um canal no YouTube, que sou uma pessoa super comunicativa, que nas minhas horas vagas, eu fico em casa gravando vídeos no meu canal. Eu amo muito fazer isso, eu amo muito editar. Eu falei que se eu pudesse, eu ficava, tipo, 24 horas no meu dia editando vídeo, porque eu amo muito. E sempre com essa cara maravilhosa, com esse sorrisão, que eles amam ver, brilho nos olhos, sorrisão, Disney look, se mostra muito interessado, fala com empolgação, fala de uma maneira que eles veem que eles têm que contratar você, entendeu? Que você é a melhor pessoa pra estar lá, pra estar pegando esse cargo. Aí eu falei que eu nunca tinha feito intercâmbio, mas que eu queria muito, muito ter essa oportunidade, porque eu acho que ia ser muito bom pro meu inglês, pra eu ter contato com pessoas de outras culturas, eu lembro que eu falei isso. Aí a próxima pergunta que ela me fez foi o que eu queria ser lá na Disney, qual era o meu cargo que eu queria ser lá. A minha primeira opção era performer, né, que é ser amigo do personagem. Eu lembro que eu falei que eu queria muito ser performer, porque eu tinha experiências com dança, 10 anos de dança, eu fiz teatro, então eu sou uma pessoa super comunicativa, que eu acho que eu tenho uma boa linguagem corporal pra fazer isso. E eu ia amar muito, muito, muito se eu pudesse ser performer. Porque pra mim, era a role mais mágica de todas. Poder criar momentos mágicos, poder presenciar quando uma pessoa vai conhecer o personagem preferido dela, gente. Eu falei isso, e eu falei que, tipo, isso ia me tocar muito, poder fazer esses Magic Moments o tempo inteiro, ver a primeira impressão da pessoa quando ela tá de cara com o personagem preferido dela. Lembra que eu falei isso? E ela também gostou e tal. Lembra que eu falei bem isso nessa daí? A próxima que ela fez foi, Why Disney Should Hire You? Por que a Disney deve te contratar? E essa, gente, você tem que vender o seu peixe. Você tem que falar, olha, a Disney tem que me contratar porque a Disney vai ganhar muito comigo, porque eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo, eu não vou falar as minhas qualidades aqui, eu não vou falar o que eu falei exatamente nessa, mas essa resposta, nada mais nada menos, você tem que se vender o seu peixe, você tem que falar sobre você, falar que você é uma pessoa simpática, que você é uma pessoa alegre, comunicativa. Todas as qualidades que você tem, você tem que soltar nessa resposta, que é o que eles querem saber, eles querem saber o porquê a Disney vai te contratar, eles querem saber o que a Disney vai ganhar com você na equipe, com você sendo um cast member. Pra finalizar, eu tenho um bônus, que é uma coisa que eles sempre perguntam, assim, na maioria das vezes eles perguntam, que é se você tem uma pergunta pra me fazer. É sempre bom você ter uma pergunta porque demonstra proatividade, demonstra interesse, mas caso você não tenha, não tem problema, na hora você pode dar um branco, pode, tipo, bugar a sua mente, e você não vai ter nenhuma pergunta, não tem problema nenhum isso, mas é importante que você ao menos agradeça a entrevista, agradeça por estar ali, fale que é o seu maior sonho, fale que você tá muito grato por ter tido essa oportunidade dentro de tantas pessoas que tentam o programa, por estar lá participando, sabe, se demonstre muito interessado e fala que você tá muito feliz só por estar participando, porque é uma oportunidade incrível, agradece a entrevista, fala que você tava ansioso, fala o que tá dentro do teu coração nesse momento, solta tudo, tudo que você não teve oportunidade pra falar antes, você fala nessa hora. Eu tenho um amigo que prestou o programa no passado, e ele fez entrevista lá em São Paulo, com uma entrevistadora que eu não vou saber quem é, mas ela não perguntou pra ele durante a entrevista, e pra galera que foi com ele, por que Disney, por que deve contratar, qual era a role, não perguntou quase nada, ela fez umas perguntas bem aleatórias, mas uma conversa assim, e ele não conseguiu falar nada na entrevista, ele sentiu que ele não tinha conseguido falar nada, e que ele não ia passar. Por esse motivo, quando ela tava finalizando a entrevista, ela nem chegou a pedir se tinha uma pergunta pra fazer, ele chegou soltando um, espera um pouquinho que eu tenho que falar com você, posso? E ela, claro, pode falar, e ele começou a soltar tudo. Soltou a resposta de por que ele quer trabalhar na Disney, ele soltou por que a Disney devia contratar, soltou tudo nessa hora. Então, gente, você tem que falar tudo o que tá no teu coração, tudo o que faz você querer ser um cast member, o por que você tá lá, você tem que falar tudo nessas horas, porque eles querem muito saber. A entrevista é muito curta, são geralmente 10 minutos pra uma dupla ou um trio, ela é uma entrevista em dupla ou trio, então é muito pouco 10 minutos pra você ser quem você é em 10 minutos. Então, seja quem você é, não tente ser uma pessoa que você não é, e não decore resposta, porque isso não cola. Eles entrevistam muita gente, então eles sabem se você tá com o negócio decorado lá. Tenta não decorar, tenta, tipo, anotar tópicos do que você quer falar, mas não decora. Tenta fazer de uma forma que fique muito, assim, leve e não robotizada, porque eles descobrem se você decorou o negócio. Então, cuidado, meu amigo, nessa hora. Depois disso, é só alegria, passou a primeira entrevista, tenta ficar calmo, porque o resultado demora um mês pra sair. Às vezes demora até mais que um mês, então, assim, é um mês de muita agonia, porque demora muito. Respira, toma uma coisinha, fica bem calmo, que vai dar tudo certo, você já fez sua entrevista, não tem mais nada que você pode fazer. O que você tem que dar ao seu melhor é realmente na hora da entrevista, você tem que dar um show lá, você tem que ter muito sorriso, muito Disney look, brilho nos olhos, que eles querem muito ver. Se você seguir todas as dicas que eu passei aqui, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem e que você vai passar no programa, tá bom? Fique calmo na entrevista, fique positivo, o nervosismo destrói as pessoas, então, assim, tenta não ficar nervoso, toma um chazinho antes, uma aguinha, respira fundo e só vai, meu amigo. As inscrições pro programa abrem agora, na quinta-feira, então, esse vídeo tá indo no ar na quarta, então, é amanhã, galera. Então, vão lá no site, que eu vou deixar aqui embaixo, se inscrevam, às 10 horas da manhã, em ponto, porque o site congestiona, e muita gente tem que se inscrever, muita gente perde prazo, é tipo, muita, muita gente tentando, são tipo 5 mil pessoas do Brasil inteiro, um número mais ou menos que gira em torno disso, então, seja rápido, 10 horas em ponto, esteja na frente do iPad, do celular, do computador, de tudo pra tentar fazer sua inscrição, porque é muito concorrido o negócio. Desde já, eu desejo muita sorte pra quem tá tentando o processo desse ano, para tudo certo, se você tiver qualquer dúvida, só me chama, só vai, com muito foco, e sempre acreditando que os sonhos se tornam sim realidade, já dizia nosso maravilhoso mestre Walt Disney, if you can dream it, you can do it, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, pega essa frase como um estímulo, e grab hold your dreams, and try to find your happily ever after. Agarre os seus sonhos, e tente encontrar o seu felizes para sempre. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, porque me ajuda muito pra divulgar pra galera, que quer muito trabalhar na Disney, e pra todas as pessoas que querem conhecer meu canal, isso ajuda muito, de verdade. Deixa um joinha, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai receber em primeira mão, tá bom? Outra coisa, me segue em todas as redes sociais que estão listadas aqui embaixo, e bora bater um papo. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um super beijo, e até o próximo, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.